Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E se vocês querem entrar na minha cática, se vocês querem participar dessa cática Vocês deixem um like aqui no vídeo Porque eu vou estar escolhendo algumas pessoas que comentarem e derem um like Pra entrarem na minha cática como ninjas Então se você quer entrar, deixa seu like no vídeo agora Se inscreve no canal e ativa o sininho, pode ser, galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então é isso aí, fiquem com o vídeo Atchisona no Mickey Eu não quero mais saber de nada da minha vida também, não Vou ficar aqui jogadão também Eu vou estourar meu avô E vai sair com tudo Ai, atchisona no Mickey Eu vou ficar aqui O que você tá fazendo? Atchisona no Mickey, vovô Saruto O que é isso na sua mão? Eu juro que eu não peguei do casamento do meu pai Saruto, você andou bebendo isso aí? Claro que não Saruto! O que foi, vovô? Você tá estranho Ah, claro que não Só porque a Tchisona no Mickey que eu tô estranho Peraí Bem que o Boruto me avisou que você tava meio assim, né? Ah, tô brincando, vovô A Tchisona que eu peguei pra te joar Você tá voltando a ser o Saruto antigo, hein? Ah, eu não posso nem brincar mais que agora eu sou o Saruto antigo É Ai, meu Deus Você achou mesmo que eu tava bêbado? Lógico que não Ah, não Vovô! Isso aqui é pra você não beber Ai, você vai beber? Sim Você não pode beber, entendeu? Ah, beleza Beleza Agora Ai, meu Deus do céu Tá, vovô, o que você veio fazer em casa? Eu vim falar sobre As coisas que estão acontecendo Ai, meu Deus do céu Eu não quero nem saber o que tá acontecendo Sabe quem tá ali Ali preso ali em cima? Não, quem? O Kawaki O quê? O quê? Por que o Kawaki tá preso? Não, não Por que, por que Volta 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 Me solta Me solta Taruti Me solta Por que o Kawaki tá na minha casa? Ai Seu pai prendeu ele O meu pai prendeu ele? Eu vou matar o Kawaki Vou derrotar o Kawaki Vou derrotar o Kawaki Você vai derrotar Não, volta aqui Eu vou matar ele, vovô Saruto Por que Saruto Saruto Por que eu não posso derrotar o Kawaki? Agora eu vou estar do lado dele também Agora você virou best friends forever no Kawaki Não Você tem que entender uma coisa Agora você tem que se acalmar e escutar o que eu vou falar Ai Lá vem, diga Kawaki Se você acabar encostando o dedo nele Matando ele Automaticamente Você Vai estar matando sua mãe também Ai Meu Deus Por que? Tem que ter uma coisa a ver com a outra Ele está com um selo ligado à sua mãe Como se fosse uma garantia pra ele não morrer Entendeu? De novo Não tem nenhuma forma de tirar esse selo dele? Eu não sei Eu não vi nenhum jeito de tirar É como se fosse um selo permanente Mas a gente tem que estudar mais sobre isso Ai meu Deus do céu Tá vovô Agora que acalmou um pouco Tipo assim Não acalmou tudo Mas tipo assim Está mais tranquilo esses dias Eu estava pensando Em a gente chamar uns ninjas novos Para a nossa casa O que você acha? Você está pensando nisso agora? É claro Ai meu Deus do céu A sorte que eu estou aqui no bolso Daqui a pouco começa a reclamar Ai cadê a sua roupa? É cadê a sua roupa? Aê Tá aqui Ah tá vovô Você tem alguma ideia De quem a gente pode chamar? Não Eu não sei quem eu posso chamar Deixa eu pensar aqui comigo Ah Não Não tenho nenhuma ideia De quem eu posso chamar Hum Eu estou menhão De começo de cabeça Assim eu não conheço ninguém Mas deve ter ninjas muito poderosas por aí Mas Pera Uma sensação estranha Estou com uma sensação muito estranha mesmo Calma 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 O que está acontecendo aqui? Vovô Você me lembra aquela vez Da que veio o O Ladrão do Jutsu Vovô vem aqui O que? Link Vem aqui Aquele cara De blusa roxa Não é aquele que é o amigo das antigas? Eu sou gueto Por que que ele está ali? Ele não é um ninja da Ai Meu Deus Eu estou começando a entender as coisas O que? Ele não é um ninja da vida da água Da névoa Sim Sim Mas o que que tem aqui? Afinal da névoa não sumiu Junto com o país da água Verdade Ele sobreviveu então Mas Vovô 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 olha ali em cima Ah É impossível É aquele cara Ele parece o Kizami Mas Não é o Kizami Parece o Kizami Mas não é o Kizami Ele roubou a minha espada A chama errada Não 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 Ai Essa espada é sua gachaca Saruto cuidado Saruto Eu estou paralisado Essa espada é sua gachaca Essa espada é sua gachaca Você é uma espada sim Vocês vão se ver com a gente O país da água inteiro vai se vingar de vocês Vocês não deviam ter derrotado O país da água Vocês não deviam ter Não se mete Com meu neto Vocês não deviam ter mandado aquela coisa No nosso país Agora a névoa sangrenta Vai voltar Novamente Calma Na boca Ai vovô Estou entendendo Eles estão achando que é a gente Que fez aquilo na vila deles Achou maldito Não foi a gente Meu Deus vovô Está muito mal Não foi Não foi Não foi Não foi Ah Não foi vocês Que fizeram aquilo na nossa vila Não foram Não Não foi a gente Porque vocês acham que foi a gente Tudo aponta pra vocês Tudo mesmo Calma na boca Porque a vila de vocês não foi destruída Só a nossa A gente vai acabar com vocês Na vila da folha Agora vai vir Não Não Vai vir a folha sangrenta Droga 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 Você está com a energia baixa Você está com a energia baixa ainda Fica pra trás Eu não quero te machucar Essa Samerada Suga a energia Ela suga a chakra Por isso mesmo Eu tenho que usar meu taijutsu Fica pra trás Taijutsu dos meus selos Nossa vovô Você conseguiu derrotar ele Muito fácil É por causa que usando a minha armadura É como se fosse um super choque junto com o meu poder de taijutsu O vovô já viu o que ele estava falando Sim Ele acha que foi a vila da folha Que destruiu a vila deles Sim Então isso é o estranho Por que ele acha isso? Por que a vila da folha faria uma coisa dessa? Ainda mais com a nossa Shinobi Cadê aquele Mizukage? O Tio Juro lá Eu quero falar com ele agora Verdade Eu também quero falar com ele Eu quero falar junto com ele e com o Boruto também Ai meu Deus do céu Só falta ele acharem agora Que foi a nossa vila realmente que destruiu tudo Ai meu Deus do céu Mas vovô Eu tinha visto um outro cara ali em cima da nossa casa Você viu alguém? Cadê? Aqui vovô Pera, 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 pera Eu já vi esse cara antes Eu já vi esse cara antes Numas fotos do meu pai De quando ele era criança O que? Deixa eu ver Vovô eu já vi esse cara antes Ele quem? Vocês Vocês Destruí tudo Eu confiava no Boruto O que? O que é impossível? Impossível Você conhece meu pai? Eu conheço Ele Traiu eu Vem cá Eu vou destruir vocês agora Não, não, não Sai daqui Vovô É aquele Kagura É Meu pai já falou dele Kagura Eu tenho quase certeza Vovô Meu pai nunca falou Mas eu tenho quase certeza Que esse cara É um Jinchurik dos três caldos Segura minha mão Alguém Você pega a energia Vai Ai tá bom Vovô Pega a energia Isso Vovô Eu acho melhor a gente não derrotar ele Porque ele é amigo do meu pai Eu acho que ele só tá perdido mesmo Pega Sei lá Vamos segurar ele Alguma coisa do tipo Não vamos atacar ele não Boa 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 Para 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 Com isso Para Parem Uma coisa que eu quero te perguntar Por que você tá com a roupa da Kagura Você não é da minha Kagura Eu não sou da sua Kagura Eu sou da Kagura Que é a verdadeira justiça E também Que é Formar a antiga Kagura De volta Ai meu Deus A Kagura Formada por um Um garoto lá De olhos vermelhos Vovô É o Izune É o Izune E aonde ele tá agora Izune Para de me atacar Kagura Ai Eu não vou hesitar De destruir Sasuke Junto com essa vila Ai meu Deus Eu vou ter que te prender aqui então Prende ele aqui Vou prender ele tá Mas aqui também tem coisa vovô Aqui ele não vai prender ele Já sei Já sei Uma coisa que o Que o Que o Boruto já usou Contra o Kawaki aqui O que o que O que você tá fazendo Boa vovô Boa Aqui em cima Prende ele aí Prende ele aí Prende ele aí Boa 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 Prende Prende Problema é Não dá pra ele prender Ele tá com alguma coisa aqui Ele tá querendo Se prender aqui Fica um pouquinho longe Saruto Tá Tô longe Tô longe Calma Calma Eu tenho que concentrar Espera Boa Prende Ah meu quarto Fazer o que né O meu quarto Vovô Saruto Você tem que entender Que são prioridades Ai O meu quarto inteiro Tá Vovô faz o seguinte Então chama meu pai Já que ele é amigo Desse Desse cara Fala pra ele vir aqui Urgente Tá Tudo bem Eu vou falar lá Ai meu Deus do céu Kagura Por que você quer Tendo destruir a vilha Vocês fizeram isso Com a vila da água Agora eu vou fazer com vocês A gente não fez nada Na sua vilha É um novo inimigo Isso é Quero sim Cala a boca Ai meu Deus do céu Meu pai tá vindo Conversar com você Ai meu Deus Cadê meu pai Kagura Você tem que acreditar Em a gente A gente não fez nada Com a sua vilha Eu não acredito Em você Só quando vier seu pai Ai meu Deus do céu Cadê meu pai Cadê meu pai Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ai meu Deus Meu Deus Cadê meu pai Cadê Cadê Tá ficando muita noite Já Pai Eu sinto O poder do seu pai Oi Kagura Quanto tempo Kagura Oi Por Bruto Como você pensou Você também Né Kagura E por que Que você tá atacando A Konoha Que Konoha te fez Você sabe que agora Eu sou o Hokage Dessa vila né É porque Eu pensei que vocês Tinham destruído A vila da água Vocês fizeram isso né Não Muito pelo contrário A gente foi lá Tentar ajudar A vila da água A sobreviver Porém tem um novo inimigo Solto por aí Kagura Um inimigo Que suga o tchaca Da natureza É um inimigo Muito forte Ele tentou Atacar a sua vila Também Porém a gente Conseguiu derrotar Eles primeiro Então não foi a gente Não foi Konoha Que fez nada Com vocês Peraí E vocês sabiam Sobre isso E vocês não avisaram A gente por que Eles já tinham Devastado a sua vila Eles já tinham Acabado com ela E vocês não avisaram Nada Dos outros países Por que A gente não sabia Kagura A gente não sabia Mas a gente foi Depois a gente A gente avisou Sabe Não tem muito o que fazer A gente só tem que lutar Contra eles agora E torcer pro seu povo Conseguir voltar Sabe Ai meu Deus Você jura Essas palavras mesmo Juro Kagura Agora quero que você Tire essa roupa Da Katz Que você vai entrar Na Katz Que do meu filho Porque ela sim Quer buscar a paz Não essa Katz Que você tá aí Entendeu Yeah Yeah Ai meu Deus O garoto dos olhos vermelhos Eu acho que estava errado Então sobre vocês Ai meu Deus Ele foi influenciado Pelo Izuni Filho É papai Eu achei Você Achei que ele Entra na linha Katz Aqui papai Bom Ele é um excelente Shinobi Né filho Ele é um cara Muito bom Com a espada Muito mesmo Ele é neto Do terceiro Mizukage Eu acho que seria Muito bom ele Na sua Katz Que filho O que você acha Kagura Eu acho Que eu também sei Se não foram vocês Eu quero saber Sobre esse monstro Também Quero ouvir ele Tá bom Então tá Então ele entrou na sua casa Filho Tá bom papai Eu vou dormir agora Vou ter que dormir Olhando pra isso Que o meu avô fez Mas tudo bem Ai meu Deus Kagura Vou precisar Vou precisar Que você dorme Aí hoje Porque o tio Sassi Já tá dormindo E ele que fez Esse chubaco Tensei Ai meu Deus Esse Sassi Muita muda né Tchau papai Tchau filho Boa noite Tchau Kagura Ai eu vou Tchau Ai menos um problema Resolvido hoje Pelo menos A minha Katz Que tá crescendo A cada